Maranhão é notícia Olá, o Maranhão é notícia de hoje traz como destaque o Dia Internacional do Idoso e as políticas de valorização para a terceira idade promovidas pelo governo do estado Música e festa em praça pública para comemorar o Dia Internacional do Idoso Música Autoridades lado a lado com grupos da terceira idade promoveram uma manifestação com o objetivo de despertar na sociedade uma reflexão sobre a situação do idoso O governo Rosiana Sarney sempre teve o compromisso com o idoso promovendo políticas de valorização da pessoa idosa Esse grupo de pessoas que tem dado a cada momento uma demonstração de lucidez, de exemplo de vida, de experiência para os mais jovens Precisa estar mais presente na mente, nas iniciativas, enfim, tudo que possa lembrar valor, talento, dedicação Portanto, é um dia para se celebrar, mas esperamos que todos os dias sejam dias para que nós possamos homenagear os idosos Quando jovem, funcionário público, hoje, nos altos de seus 84 anos, seu Joel Mauro Alves fala das dificuldades vividas diariamente pelos idosos dentro de suas próprias famílias Esse desgaste vem desde o lar A família já traz o idoso Vovó, fica para lá, vovó, deixa para lá Vovó, a senhora... Às vezes a neta vai atender o telefone e a mamãe, a vovó se aproxima e ela diz assim Ah, a senhora é telemar? Sai daí, vovó É isso que o idoso... E nós estamos aqui adiante, os meus 84 anos aqui nesta praça, fazendo parte desse comentário Uma semana inteira com programações diversas, foram realizadas com os idosos E na Praça Nauro Machado, foi o ponto alto da semana em comemoração ao Dia Internacional do Idoso Para a coordenadora do Centro Integrado de Apoio à Pessoa Idosa, Isabel Lopovic Os desafios na sociedade para o idoso ainda são grandes Que a família passe a ver esse idoso como um ser que precisa também de aconchego, precisa de carinho E precisa viver com dignidade Nós já avançamos, sim, temos vários órgãos que trabalham em prol da luta pelo idoso Mas ainda não tem sido suficiente, porque a sociedade precisa abraçar essa causa, que é a causa de todos nós Nós queremos envelhecer, mas queremos envelhecer bem O Palácio dos Leões vai reabrir suas portas para visitas públicas a partir da próxima segunda-feira, dia 5 As visitas acontecerão sempre às segundas, quartas e sextas, das 2 às 5h40 da tarde Para agendar uma visita, é só ligar, anote o número 3232 9789 A cidadania é um direito constitucional e nesta quinta-feira, pela primeira vez, uma maranhense teve o seu direito de cidadã reconhecido 20 anos de uma vida difícil e sem perspectiva para Valqueline Silva Lima A jovem que ficou ofa, ainda criança no interior do estado, só agora conseguiu tirar carteira de identidade e título de eleitor Eu como nova cidadã, eu quero fazer tudo que eu nunca consegui fazer antes e tentar viver uma vida melhor Ter um trabalho, voltar a estudar, ter tudo que eu não tive antes Por causa de falta com o documento que eu não tinha antes, agora eu consegui, agora eu quero ir para frente Com passos firmes e determinada, Valqueline segue rumo ao novo caminho da cidadania E sonha com uma vida cheia de alegrias e conquistas A jovem faz parte de um projeto piloto de ressocialização, idealizado pela Secretaria de Estado da Mulher Ela agradece o apoio e a orientação que recebeu do governo do estado Antes eu não tinha orientação de ninguém, agora eu já tenho a orientação de muitas pessoas Para me orientar a fazer alguma coisa, fazer o que eu mais quero, ser atriz E aí eu quero tentar dar certo mesmo, porque não tem nada de pensar negativo, é só positivo Aqui no Maranhão Notícia é assim, você acompanha as principais ações do governo do estado Até o nosso próximo encontro Governo do Maranhão De volta ao trabalho